O homem está destruindo Pertence às crianças que estão a nascer Pense um pouco no que representa O verde em nosso viver O homem está destruindo Queimadas em todo lugar Do povo do verde que ainda há Será que ainda dá pra salvar? O homem se esquece que o amanhã Pertence às crianças que estão a nascer Pense um pouco no que representa O verde em nosso viver A árvore fixa a terra ao chão Evitando a erosão Purifica o nosso ar Nos dá os frutos pra alimentar O homem está destruindo Queimadas em todo lugar Do povo do verde que ainda há Será que ainda dá pra salvar? O homem se esquece que o amanhã Pertence às crianças que estão a nascer Pense um pouco no que representa O verde em nosso viver A árvore fixa a terra ao chão A árvore fixa a terra ao chão Evitando a erosão A árvore fixa a terra ao chão O homem está destruindo Queimadas em todo lugar Do povo do povo do povo Do povo do verde que ainda há Será que ainda dá pra salvar? O homem está destruindo Queimadas em todo lugar Queimadas em todo lugar Do povo do verde que ainda há Será que ainda dá pra salvar? O homem está destruindo O homem está destruindo Queimadas em todo lugar O homem está destruindo Do povo do verde que ainda há Será que ainda dá pra salvar? Do povo do verde que ainda há Do povo do verde que ainda há O homem está destruindo A árvore fixa a terra ao chão O homem está destruindo Queimadas em todo lugar